Casa dos Estofados, você tem que conhecer essa loja linda, rojada, moderno, onde você encontra todos os estilos de móveis, moderno, contemporâneo, aquele preço que você pode pagar, olha só o requinte, tem capitonê, tem moderno, tem couro, tem chenille. Gente, Home Theater, são quantos modelos de home você tem aqui, você lembra? Vários modelos, mas o que nós conseguimos, uma grande negociação, é esse que vocês estão vendo agora, em várias opções de acabamento, laca branca, pátina, aonde está cromado, se você não quiser, nós fazemos também na madeira, é um home maravilhoso, em 10 pagamentos de R$244,00. Bem bacana, agora quem procura um sofá confortável, gostoso, todo em chenille, na cor cru, essas almofadinhas pretas vão de brinde para você por quanto, hein? E na pronta entrega, 10 pagamentos de R$199,00, aqui você já vai ficar com a sua sala completa, mas solicite um decorador para estar indo até a sua residência e fazer um projeto em três dimensões. Quer ver alguma coisa especial? Vou te mostrar rapidinho, qual é aqui comigo? Vem dar uma olhada aqui nessa sala de jantar, com detalhe, todo um laser aqui no encosto, linda de morrer. Temos essa linha completa, um aparador, mesinha de centro e lateral, tem que vir correndo conhecer a casa dos estofados, que você não vai se arrepender. E vai adorar, são vários endereços da Avenida Paz de Barros, 1306, na Moca. O telefone lá é o 66051090. Eleonora Sintra, 468, no Tatuapé. O telefone 66722582. Eusébio Matoso, 191, em Pinheiros. O telefone lá é o 38135354. Avenida Rebouças, 2223, no Jardim. O telefone 3817768. Pensou em decoração, Mônica? Pensou Casa dos Estofados?